O que mais me dói é ver a quantidade de pessoas perdendo a fé no bem. Gente que há 40 anos atrás ouvia as mesmas coisas que eu digo agora e cria. Hoje são pessoas que dizem, ah, Caio, pode ser que seja bom para você, para mim não creio em nada disso. Pau dá-se torto, morre torto, ninguém se converte. Outro dia eu vi uma pessoa queridíssima me dizendo, eu não creio mais na mudança de ninguém. Pode ser que o cara mude pequeninos detalhes de conveniência, mas de caráter e de personalidade, eu não creio na conversão, na mudança de mais ninguém. É por isso que, por exemplo, quando eu comecei a pregar o evangelho há meio século atrás, todo crente cria que bandido existia para se converter. É por isso que as igrejas iam para os presídios. Todo sábado e domingo era uma quantidade enorme de pregações. E eu mesmo batizei quantos presos. Dediquei um pedaço expressivo do meu tempo e da minha vida pregando para os irredimíveis, tanto presos quanto fora. Por quê? Porque eu tanto cria quanto creio que o evangelho pode fazer nascer de novo, pode fazer brotar uma nova criatura, pode fazer as coisas velhas passarem, podem fazer um ser novo, pode criar um regênesis. Um novo ser, como Jesus disse, pode fazer alguém nascer de novo. Mas tem gente que continua frequentando igreja, isso e aquilo, mas não creem mais nada disso. Não creem mais nem para eles próprios. Eles só têm medo de não irem à igreja e ficar pior ainda pela falta de dízimo no gasofilácio e de alguma prosperidade na carteira. É só isso, é barganha. Mas não é mais esperança de nada, não tem transcendência de vida eterna, não tem nada a não ser uma fezinha que possa amenizar as dificuldades, especialmente as financeiras. Ou trazer algum tipo de proteção para calamidades imediatas. como qualquer pessoa, em qualquer lugar religioso da Terra, qualquer pagão faz há milhões de anos, há milhares de anos. Não é evangelho ainda. O evangelho crê na mudança da gente, de dentro para fora. Se eu não cresço em mudança, eu estava morto há muito tempo. Eu sou o cara que eu conheço que mais mudou no mundo. E se eu não puder ser o cara que eu conheço que mais mudou no mundo, é sinal de que o evangelho não deu tanto certo assim em mim. Eu, quando penso em mudança, eu não penso em ninguém. Ai, meu Deus, o fulano mudou. Eu penso em mim. Porque eu sou quem, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu poderia ter me tornado. Eu sei o que poderia ter sido produzido a partir de um cara como eu. Eu vejo os malzinhos. Daí eu digo, se um bicho desse caísse da minha mão no tempo em que eu tinha prazer em arrebentar um canalha como esse, coitado dele. Se sobrevivesse, ficaria em coma. Eu não conheço ninguém que tenha mudado mais do que eu. E mudo todo dia com prazer. E creio em regeneração, em conversão, em novo nascimento, em transformação da mente, da alma, do espírito, do olhar, da compreensão, das relações, das novas posturas. Creio na mudança das interpretações. Eu tenho visto a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu tenho visto os meus filhos, todos, escolherem e escolherem cada um deles no seu tempo, escolhendo o melhor pra si mesmo. Hoje eu olho em volta e dou glória a Deus todo dia de ver as escolhas lindas que eles estão fazendo, como todos estão melhorando. É a minha certeza pros meus netos, eu tenho visto o bem na terra dos viventes. Tenho visto na vida de milhares que respondem ao que eu prego com sinceridade e me contam essa história. Mas eu também tenho visto milhares e milhares desistindo do bem. Como era a preocupação de Paula que o cara fosse ficando cínico. Ver tanto o juiz mal fazer o mal. Ver tantos poderosos contratarem o mal. Ver tantos influentes torcerem a retidão e a justiça da direção do mal. São pessoas que vão assistindo e vão perdendo a fé em tudo. Não creem mais na possibilidade de que milagres do Espírito Santo transformem o caráter humano. E aí vão se tornando pessoas que pagam o mal com o mal, que não tentam mais vencer o mal com o bem, e que se entregam à prática do mal porque acham que crer na vitória do amor, do perdão, da graça, da justiça, da misericórdia é coisa de otário, de panaca, de idiota. Porque quem se dá bem é o espertalhão que vive para meter a mão e pegar cada vez mais para ele. É o altamente ambicioso que não se satisfaz com absolutamente nada e quer mais, mais e mais. E o cara diz, eu vou aprender com esses. Porque eu cansei do bem. como tem uma quantidade enorme aqui com a gente, de gente que está cansando do bem, que está jogando a toalha. Olhe você, olhe para os seus amigos, olhe para como era e veja como se tornou. Lembre dos pastores, pastores, você que é mais velho um pouco, tem mais de 40 anos, lembra do tempo ainda em que eles eram legais? Você lembra de como eles foram ficando estranhos, esquisitos e hoje se tornaram muitos deles até pessoas mais? Você constata o que o Salmo I diz? Que bem-aventurado é o homem que não anda, não anda, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de quem só conversa canalice, pecado e safadeza, nem se assenta na roda dos escárnios e das sacanagens? Antes o seu prazer está na palavra do Senhor, no mandamento do Senhor, no evangelho do Senhor e na sua palavra medita de dia, de noite, enquanto anda, enquanto vai, eles sabem, esses que não se esqueceram disso, sabem que com os perversos não é assim. Por outro lado, eles também sabem que eles são como a palha, que a tempestade da vida vai dispersar. Você vai procurar daqui a um tempo e não vai achar, mas eu estarei aqui com a minha idiotice, com a minha fraqueza, pregando essa bondadezinha do evangelho, essa transformação, os poderosos vão passar e eu ainda estarei aqui. E os que fazem a mesma coisa, pregando o mesmo evangelho, estarão ainda aqui. E os poderosos de hoje, você ainda verá com seus próprios olhos como eles vão passar. Mas aquele que não cansa da prática do bem, esse permanece, como diz o Salmo I, ele se transforma numa espécie de árvore plantada junto de um ribeiro de águas, que bebe água com fartura de dia e de noite em todas as estações, não seca nunca, sim, a vida desses, cuja existência se plantou junto ao rio do evangelho, ao rio do Espírito Santo, ao rio da palavra, ao rio da graça, ao rio do amor, ao rio da água da vida, ao rio da nova Jerusalém, que eu peço todo dia que venha para o meu coração e para a terra assim como é realidade tal coisa no céu. Todo dia eu peço que as utopias divinas vençam as distopias humanas a começar de mim e do meu coração. Não canse da prática do bem porque isso pode ser desastroso, destruidor para você. Se você tem amigos, amigas que estão cansando disso, aqui embaixo tem essa setinha de compartilhar. A coisa mais fácil que tem é você mandar para um amigo, ele não vai ficar ofendido. Você só diz, olha, fulano, é só porque a gente já conversou, eu sei que você está de saco cheio, você já me disse que está perdendo a fé em tudo porque só vê maldade e quando o pessoal olha em volta, especialmente vê os líderes, os sacerdotes, os padres, os pastores, os bispos, os que se arrogam a serem esses representantes autorizados de Deus na terra, fazendo as maiores satanices e diabolices e satanagens que a gente pode conceber fazendo isso em nome de Deus, o cara que está ali na pureza dele vai cansando, vai desistindo, vai dizendo chega, por que que eu vou ser puro se os que me lideram são todos os filhos da... Por quê? Por que que vai sobrar pra mim? Enquanto ele mantém aquela pureza limpa no coração, ele vai adiante, mas chega uma hora que ele não aguenta mais e a maioria está chegando num ponto de desistência do bem. Desistência do bem. Minha filha, meu filho, meu querido, minha querida, pelo amor de Deus, me ouça como quem ouve a palavra de Jesus, porque o que eu estou te dizendo é o que Jesus disse, é o que Paulo disse, é o que os profetas disseram, é o que aqueles que andaram com Deus e têm galardão nas regiões celestes em Cristo Jesus e na eternidade, viveram, praticaram e ensinaram. Não desista desse bem por nada. Agora saiba, é sutil. Às vezes o cara pensa que se entregou a uma causa do bem, aí fica só denunciando os outros em nome da justiça. Quando ele menos percebe, ele já está cheio de ódio, ele não tem mais mensagem nenhuma, não consegue nem pensar, nem pregar o que eu estou dizendo. quando diz alguma coisa é raiva, é raiva, é condenação. Tem muita condenação em volta, se eu fosse falar em condenação, eu não pararia de falar. Mas eu estou aqui sobretudo para não permitir você cair na descrença do cinismo, da maldade, o que vai destruir a fé de muitos e já está destruindo como Jesus disse. Porventura, quando o filho do homem voltar, ele encontrará fé na terra? Infelizmente, a resposta a essa pergunta, que é uma pergunta de natureza retórica, é não. E ele não está falando daqueles que estão longe de religião cristã, judaica, não, ele está falando sobretudo desses que é um irmão traindo outro irmão, um da mesma fé traindo o outro, como Mateus 24 diz, é um escândalo entre pessoas que deveriam se amar e que passam a se odiar. É como Paulo diz na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, falando para crentes, para bispos que viraram bichos. é para esses que Jesus está falando, quando o filho do homem voltar encontrará fé na terra, porque é claro que ele não esperava que na terra houvesse fé nele. Ele está falando aqui justamente daqueles que deveriam ser os que tivessem fé nele e na redenção que vem dele já não sobraria nada, fé alguma. Será que não dá para você perceber o ódio? Eu vou parar por aqui pedindo que você escreva no portal caifado.net a sua pergunta. Jesus, que essa palavra simples, simples, que qualquer criança entendeu, que eu faço dia a dia questão de que seja mais simples para não deixar desculpas no coração de ninguém de modo que o acadêmico pode entender só não entende-se por causa da sua arrogante presunção disser que porque eu não citei vários filósofos ele não me leva a sério mas se quiser me levar a sério eu só falei sabedoria e eu te dou graças porque o que habita o meu coração é a loucura de Deus que é mais sábia do que a sabedoria dos homens de modo que é simples para que não haja desculpas para ninguém eu te imploro que seja assim em nome de Jesus amém e amém 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 Legenda Adriana Zanotto